Eu preciso te falar Te acordar de qualquer jeito Pra sentar e conversar Tem boa saudade contra o vento Eu vou respirar O mesmo ar que te rodeia E na pele quero ter O mesmo sol que te rodeia Eu preciso te tocar E outra vez te ver sonhando Um sonho lindo Já não dá mais pra viver Um sentimento sem sentido Eu preciso descobrir A emoção que está contigo Quando o sol amanhecer E ver a vida acontecer Como um dia de domingo Faz de conta que ainda é cedo Tudo vai ficar por conta da emoção Faz de conta que ainda é cedo E deixar falar a voz do coração Vamos tudo junto Te encontrar de qualquer jeito Sentar e conversar Eu preciso respirar O mesmo ar que te rodeia E na pele quero ter O mesmo sol que te rodeia O mesmo sol que te rodeia Eu preciso te tocar E outra vez te ver sorrindo Eu quero te dar O mesmo sol que te rodeia Já não dá mais pra viver O ressentimento sem sentido Eu preciso descobrir A emoção de estar contigo É eu só amarecer E ver a vida acontecer Como o dia de domingo Fazem conta que ainda é ser Tudo vai ficar por conta da emoção Fazem conta que ainda é ser É deixar falar e a boca é gostar E se eu te ensinar Fazem conta que ainda é ser Obrigado.